Oi, estou aqui com o Bibis e esticadinho, lançamento, estic, que é sabor morango, que é sabor chocolate e vamos comentar morango. Eu quero que eu vou dar o chocolate final. São dois, são dois, gigantes também. Eu achei você morango, morango, chocolate e chocolate e vamos para o chocolate, só chocolate e chocolate. Dois também, acho que vai vir tipo, acho que não tem de um, e dá para levar do bolso do bolo. Bom? Bom? Ficou esse fichão de chocolate. E tchau!